Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esta semana estamos refletindo sobre descanso, repouso, lazer, terceiro mandamento, o dever do dia do domingo. Nós estamos vivendo juntos uma reflexão que foi motivada pelo período de férias. Muitas pessoas durante esse tempo tiram as suas férias, se retiram para sítios, chacras, para as praias. Muita gente vai para o interior visitar seus familiares. E é uma ocasião privilegiada para nós conversarmos a respeito dessas realidades que são humanas e são realidades também de nossa fé. O livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos 8 a 10, diz assim, Já o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos 27 a 28, diz, Diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E Jesus que afirma fortemente, o filho do homem até do sábado é Senhor. Nós sabemos por ter de memória e dentro do coração os mandamentos, que há um desses mandamentos, o terceiro, dos três que dizem respeito a Deus, que diz assim, o sétimo dia é um sábado, um descanso completo, consagrado ao Senhor. Por que o povo do Antigo Testamento fazia a celebração do dia de sábado? E depois nós veremos que as mesmas realidades e mais ainda ampliadas estão presentes na nossa celebração do domingo. No dia de sábado, o povo de Deus aprendeu a fazer a memória da criação, a recordação da narrativa da criação que está no livro do Gênesis. O Senhor trabalhou durante aqueles seis dias criando o mundo e no sétimo dia descansou. Era uma maneira de entender e de dar valor àquela norma do descanso semanal. A narrativa bíblica é muito simpática, é muito bonita. Como nós somos pessoas inteligentes, sabemos que a narrativa da Bíblia não é propriamente uma ata dos acontecimentos. Mas até a prática do sábado, do descanso, dia consagrado ao Senhor, iluminou depois a redação desse texto antigo lá do livro do Gênesis que falava do repouso da criação. Então, o dia de sábado, para o judeu, era caracterizado por uma recordação da obra maravilhosa de Deus, porque Deus fez todas as coisas. Outra realidade que entrou muito forte na comemoração do dia do Senhor é a lembrança da libertação de Israel. Recorda-te que foste escravo no país do Egito, de onde o Senhor, teu Deus, te fez sair com mão forte e braço poderoso. É por isso, vejam o outro sentido do dia do Senhor, é por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Recordavam-se da criação, recordavam-se da libertação realizada por Deus quando os tirou da terra do Egito. Mas ainda, vejam que riqueza a Sagrada Escritura encontra nesse dia consagrado ao Senhor. Deus confiou a Israel o sábado para o guardar em sinal da aliança indissolúvel. O sábado é para o Senhor, santamente reservado ao louvor de Deus, da sua obra criadora e de suas ações salvíficas a favor de Israel. O povo da Bíblia entende que a iluminação para a ação humana, para o agir humano, vem do agir de Deus. Se Deus, usemos a palavra da Bíblia, descansou no sétimo dia, as pessoas humanas também haverão de descansar e deixar que todos, sobretudo os pobres, tomem fôlego. O dia de sábado é para tomar fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia também de protesto contra toda a forma de servidão do trabalho e do culto ao dinheiro, que muitas vezes toma conta do coração das pessoas em todas as gerações, no tempo da Bíblia e também em nosso tempo. O evangelho, ele mostra numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca vai violar a santidade deste dia. É com autoridade que ele dá, aqui vem uma coisa, uma interpretação autêntica desta lei. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o bem das pessoas. O dia de repouso é para o bem das pessoas. Cheio de compaixão, Jesus faz em dia de sábado o bem e estimula as pessoas a fazerem o bem, a salvar uma vida ao invés de perdê-la. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. E por isso, o Senhor fala com toda autoridade que o Filho do homem é Senhor do sábado. Isso aqui a gente olha no Antigo Testamento e a passagem que Jesus faz com a sua autoridade, porque é Filho de Deus. Agora, nós cristãos, o que aconteceu a partir da ressurreição de Jesus? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, depois do sábado, o primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto uma espécie de oitavo dia, e essa expressão, ela é muito usada na liturgia da igreja e nos escritos dela. Então, é o dia depois do sábado, para dizer, é a nova criação. A primeira criação foi feita em seis dias, sete dias o dia do descanso. A nova criação seria um oitavo dia. Esta nova criação, com a qual nós somos, então, novas criaturas, homens novos, é inaugurada essa nova criação com a ressurreição do Senhor. E o dia domingo, o nome desse dia passou a ser domingo, o primeiro de todos os dias, tornou-se a primeira de todas as festas, tornou-se o dia do Senhor. Daí vem o nome de domingo. Tanto que, mesmo as pessoas sem fé, não chamam o primeiro dia da semana, ou primeira-feira, mas, até quem não tem a experiência de vida cristã, diz domingo, e está falando, dia do Senhor. Um texto magnífico de São Justino, nos primeiros dias da igreja, reunimos-nos todos no dia do sol, porque foi o primeiro dia, após o sábado judaico, mas também o primeiro dia, em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia, ressuscitou dos mortos. Vejam como acontece esta passagem, do sábado do Antigo Testamento, para o dia da ressurreição. Sabemos que nos primeiros séculos, esta história toda, trouxe muita dificuldade, muitas discussões, comemorar o sábado, ou comemorar o primeiro dia da semana, que é o dia de domingo, porque os primeiros cristãos, logo começaram, a dar valor, a este primeiro dia. E os cristãos, ficaram até, identificados, como aqueles, que se reúnem, no primeiro dia da semana. O domingo, se distingue do sábado. O domingo, vem depois do sábado, em cada semana. Mas, para os cristãos, o domingo, substitui, a prescrição, do sábado judaico. Porque, o domingo, realiza plenamente, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual, do sábado, entendido no Antigo Testamento, anuncia, o descanso eterno, do homem, em Deus. Porque, o culto da lei, preparava, para o mistério de Cristo. e o que nela se praticava, era a figura, de algum aspecto, ligado, a nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, a preparação, desta conversa com você, é tirada, do, catecismo, da igreja católica, com toda a sua sabedoria, e os ensinamentos, que servem, para, o crescimento, da nossa fé cristã. os que viveram, segundo a antiga, ordem das coisas, alcançaram, com a ressurreição de Cristo, uma nova esperança, não guardando, já o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida, foi abençoada, por Ele, pela sua morte, e pela sua ressurreição. A celebração do domingo, é o cumprimento, da prescrição moral, naturalmente, inscrita, no coração humano, de prestar a Deus, um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo, da sua bondade universal, para com todos, os seres humanos. O culto, realizado no dia de domingo, cumpre, o preceito, da antiga aliança, cujo ritmo, e espírito, retorna, na prática, do culto cristão, ao celebrar, cada semana, com a Eucaristia, o Criador, e o Redentor, do seu povo. Continuaremos, daqui a alguns dias, a conversar, sobre este assunto, do dia do Senhor. Mas, daqui a pouco, estamos de volta, conversando com vocês, sobre as questões, que nos são, enviadas, pelas pessoas, que acompanham, a nossa programação. Permaneça conosco, estaremos de volta, daqui a pouco. Aqui estamos, na conversa, com o meu povo, neste final de semana, que Deus nos dá, de presente, e queremos viver bem, tudo aquilo, que podemos, experimentar, como cristãos, como pessoas humanas, muita gente, de férias, muitas pessoas, praticando esportes, gente que vai, para a praia, amanhã, às oito horas, da manhã, eu tenho a alegria, de ir a Mosqueiro, para fazer, a largada, da corrida, chamada, Bote Fé na Vida, em preparação, à Jornada Mundial, da Juventude, e a visita, da Cruz, da Jornada, e do ícone, de Nossa Senhora, que aqui em Belém, esses dois símbolos, de preparação, para a jornada, estarão aqui, no dia 20 de outubro, dentro da quinzena, do Sírio, portanto, é uma oportunidade, privilegiada, importante, para todos nós, e mais de 200, cidades do Brasil, estão fazendo, essa corrida, chamada, Bote Fé na Vida, e nós também, entramos, e queremos, fazer, este evento, amanhã, oito horas da manhã, em Mosqueiro, eu, farei a largada, desta corrida, Bote Fé na Vida, e, é muita alegria, ver a quantidade, de jovens, que estão inscritos, gente, que quer participar, depois, às nove e meia, eu celebrarei a Santa Missa, lá na paróquia, de Nossa Senhora do Ordo, do Mosqueiro, um grande abraço, para todos vocês, que participaram, amanhã, deste evento, da Arquidiocese, e às dezenove horas, eu celebrarei a Santa Missa, na nossa catedral, será a missa, de sétimo dia, na intenção, destes jovens, que faleceram, neste acidente, lá do Paraná, jovens nossos, aqui, do Pará, da nossa cidade, de Belém, celebrarei a Santa Missa, por todos os dez, alguém me disse assim, mas, dois destes jovens, são, de igrejas evangélicas, eu vou rezar, para todos, nós rezamos, rezamos para todos, como também, temos a certeza, de que as igrejas evangélicas, celebram, e rezam, fazendo essa entrega, a Deus nosso Senhor, dessas pessoas que faleceram, de todos, mas é uma iniciativa, da Arquidiocese, e as famílias, daqueles que faleceram, sintam-se convidadas, por nós, para estarem na catedral, às dezenove horas, amanhã, mesmo as famílias, que tenham, programado, outras celebrações, em outras igrejas, mas, saibam, que a Arquidiocese, de Belém, se encontra, amanhã, às dezenove horas, neste ato, de solidariedade, ato de fé, e de entrega, de confiança, em nosso Senhor, estaremos juntos, amanhã, às dezenove horas, na catedral, e as nossas, perguntas, enviadas, pelas pessoas, que encontram, as nossas equipes, nas diversas, ocasiões, nas paróquias, e, as perguntas, nessa semana, vieram, praticamente, todas, da paróquia, São José de Queluz, hoje, a pergunta, que respondemos, primeira, de Lígia, Igreja de Avis, vamos ouvi-la, meu nome, é Lígia, Igreja de Avis, sou da paróquia, São José de Queluz, e minha dúvida, é sobre as cores, litúrgicas, verde e vermelho, muito obrigado, Lígia, pela sua pergunta, as diversas, cores litúrgicas, elas foram, se introduzindo, pouco a pouco, na vida, da igreja, as próprias, vestes litúrgicas, elas evoluíram, muito, nesses, mais de dois mil anos, então, a prática, de usar, uma roupa, diferente, na liturgia, é uma prática, de comunicação, quando a gente, encontra hoje, nos meios, de comunicação, como os nossos, ou qualquer outro meio, você trabalha, com o cenário, você trabalha, com a roupa, você trabalha, com gestos, você, tem que estar atento, a uma série de coisas, para que, a imagem, ajude a comunicar, a mensagem, a cor verde, ela é usada, no chamado, tempo comum, é o tempo, de uma normalidade, para nós, o verde, também tem um sentido, de esperança, o vermelho, coragem, sexta-feira santa, domingo de ramos, festa dos mártires, dia de Pentecostes, o fogo do Espírito Santo, são cores, que evocam, sentimentos humanos, práticas, que as pessoas, vão estabelecendo, no correr dos séculos, digo-lhe, que as próprias, vestes litúrgicas, tiveram, uma evolução, no correr do tempo, e são sempre passíveis, de eventuais, adaptações, e a igreja, está sempre atenta, a isso, a outra pergunta, vem de Pedro, Paulo Vasconcelos, também, da paróquia de Queluz, bom, a minha pergunta, é, sobre o batismo, levando em consideração, o pai, que seja, de uma religião, não católica, a mãe, sendo de uma religião, católica, a criança, poderá ser, batizada, desse, a legislação, da igreja, Pedro Paulo, ela diz assim, que, é, na fé, dos pais, e padrinhos, que é feito, o pedido, do batismo, é, necessário, que, os dois, o pai, e a mãe, tenham, uma disposição, de que os filhos, sejam educados, na igreja católica, católica, ora, pode acontecer, de nós termos, um casal, em que, um dos cônjuges, faz parte, da igreja católica, e o outro, não faz parte, é uma coisa, que precisa ser, conversada, que para, a pessoa se casar, na igreja católica, é necessário, que exista, esta garantia, do necessário, clima, para, a educação, da fé, e na fé católica, portanto, é possível, em várias circunstâncias, acontece assim, onde, ou o pai, ou a mãe, não são, da igreja católica, ou, esse, um dos dois, é de alguma igreja, ou comunidade, eclesial, que professa, também, a fé cristã, nós temos, a religião cristã, depois tem, a igreja, e depois, esse grupo, de igrejas, ou comunidades, eclesiais, que, não tem, sempre, a plena comunhão, entre elas, e com a igreja católica, mas, é bom a gente saber, que é possível, só que, cada caso, tem que ser acompanhado, eu vou usar uma expressão, é um acompanhamento, pastoral, deve ser feito, através de um diálogo, da família, com o sacerdote, da paróquia, que dará, as necessárias, orientações, que vai fazer, as ponderações, adequadas, para, para aquela situação, então, possível, é, mas, tudo, tem que ser, muito conversado, para o bem, da própria família, para o bem, da vida da igreja, e mais do que tudo, para o bem, daquela pessoa, que recebe, o sacramento, do batismo, pergunta, de Jordinaldo Negrão, Dom Alberto, eu queria fazer, uma pergunta simples, e básica, para o senhor, eu queria saber, por que, que a igreja católica, batiza as crianças, pequenas, e a igreja evangélica, ela já batiza, depois de grandes, Dom Alberto, muito obrigado, pela sua pergunta, Jordinaldo, Lá nos atos dos apóstolos, nós já encontramos, algumas, expressões, muito interessantes, quando, Pedro, encontra, Cornélio, diz que ele, batizou Cornélio, e toda a sua família, ou disse, para serem batizados, Paulo e Silas, quando estavam presos, e depois foram libertados, os atos dos apóstolos, dizem que, foram batizados, Silas, e toda a sua família, o batismo, não é uma coisa, que eu vou dizer assim, eu vou conquistar, o direito, batismo é, antes de tudo, um dom, observa você, que há igrejas evangélicas, também, que batizam crianças, não é só, um costume, da igreja católica, todas as igrejas, ortodoxas, como também, as igrejas orientais, católicas, as orientais, católicas, e as ortodoxas, batizam, dão a crisma, e ainda, um pedacinho, da hoste consagrada, para a criança, bem pequena, para toda a iniciação cristã, ser recebida, desde o início, igreja anglicana, batiza crianças, várias igrejas, presbiterianas, e daí, por diante, o batismo, das crianças, foi, pouco a pouco, se introduzindo, além dessas experiências, iniciais, já, retratadas, pelos atos dos apóstolos, mas, na medida em que a igreja, se estabilizou, os pais e mães, é bom saber, que na história, quem conquistou o direito, do batismo das crianças, foi a própria família, portanto, é, essa é a prática, nossa, na igreja católica, respeitamos outras práticas, nós também, batizamos, jovens, ou adultos, nós temos já, é, na nossa arquidiocese, muitíssimas celebrações, da iniciação cristã, de batismo, crisma, e, primeira eucaristia, de jovens, ou adultos, nas nossas paróquias, eu mesmo, já fiz várias dessas celebrações, e, há uma recomendação, a todas as paróquias, que cada ano, na noite de Páscoa, aconteça, essa celebração, de iniciação cristã, de jovens, ou adultos, próxima pergunta, vem de Lilian Vitória, Meu nome é Lilian Vitória, sou da paróquia São José de Queluz, nós jovens, de 10 a 14 anos, queremos saber, o que a igreja tem preparado, para nós? Que bom, você ter essa confiança, de que a igreja, tem sim, aquilo que é preparado, eu, estou num processo agora, que visa, propor uma, uma reforma progressiva, da catequese, nós queremos chegar, pouco a pouco, já tive uma reunião, com a coordenação, de catequese, nós queremos programar, um tempo de formação, que vá de 4 a 14 anos, pelo menos, pelo menos, 10 anos de formação, para a vida cristã, iniciação, depois, primeira eucaristia, depois, a bíblia, a profissão de fé, preparação da crisma, quer dizer, um caminho progressivo, mas, eu aproveito, a sua pergunta, Lilian, que ela é, muito importante, para dizer, o espaço da igreja, depois que você fez, a primeira comunhão, quando você se prepara, para a crisma, nós temos, por exemplo, a infância, a adolescência missionária, nós temos equipes, de liturgia infantis, nós temos, e você, como adolescente, vocês podem ajudar, muito, nessas equipes, na animação, temos vários, adolescentes, meninos, meninos e meninas, que já estão, ajudando, como auxiliares, na catequese, nós temos, muitos espaços, e mais do que tudo, o trabalho, que vocês podem fazer, uns com os outros, para serem, apóstolos, apóstolas, missionários, e missionárias, junto, com os outros, adolescentes, ou jovens, de sua idade, muito obrigado, Lilian, pela sua pergunta, nós agradecemos muito, desejamos um final de semana, abençoado para todos, nas próximas semanas, o programa, Conversa com o Meu Povo, será feito, pelo padre André Teles, porque, na próxima semana, eu participo, de um encontro, da Fundação Popular, no Progresso, em Bogotá, na Colômbia, e depois, nos primeiros dias, de agosto, eu tenho, uma reunião, na Itália, em Turim, então, nesse período, o padre André Teles, fará, o programa, Conversa com o Meu Povo, meu agradecimento, ao padre André, meu agradecimento, ao padre Beltrão, que está fazendo, os programas, da Voz do Pastor, na Rádio Nazaré FM, e é claro, no mês de agosto, nós retomamos, o ritmo normal, de comunicação, com vocês, através, dos nossos meios, de comunicação, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, amém. Amém.